O Brasil é o Brasil Diz que tem, bambolê A terra do nosso tem dor Bradeu, pra mim Bradeu, pra mim Só que é um pouquinho do Bradeu Esse Bradeu que canta é feliz Feliz, feliz É, também um povo e uma raça Que não tem medo de fumaça, não Não se entrega mais Olha só o que belíssimo que ela sabe dar Olha só que sabe dar Olha só que sabe dar Morena boa Me faz penar Sandalha de prata Vem pro samba, samba Morena boa Que me faz penar Joga sandalha de prata Vem pro samba, samba E vem pro samba, samba Samba Eu vou, eu vou, eu vou Samba Eu vou, eu vou, eu vou Samba Eu vou, eu vou, eu vou Samba 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 Tchau, tchau.